Campeonato Cearense, e não teve não, já vai pro cumprimento ali, tiraram apenas aquela fotografia, né? Já pra começar rapidamente, Ceará e Fortaleza se enfrentar aqui na Arena Castelão, em Fortaleza. Estádio Plácido Aderaldo Castelo, o maior palco do nosso futebol cearense, a arbitragem aí do Léo Simão. Vamos agora escalar as duas equipes, começando com o time do Ceará. Escalado pelo técnico Guto Ferreira, você que tava na dúvida, tá aí, é time principal mesmo. Richard, camisa 91 no gol, 24 para Gabriel Dias, 33 para 94, Gabriel Dias, 33 para Jordan, 3 Messias, 6 Bruno Pacheco, 35 Charles, 8 Sobral, 45 Lima, 25 Marlon, 10 Mendoza, 89 Kleber, o Klebão que vai ali na referência, o homem de ataque. Técnico Guto Ferreira, o Gordiola, Juan Pablo Voivo, da escala desse jeito, dessa forma, o time do Fortaleza. 12 para Felipe Alves, 2 para Tinga, 5 Benevenuto, 44 para Tite, 30 Bruno Melo, 13 para Ederson, o Jussa veste a camisa, número 16, Matheus Vargas tem a 96. No ataque, 7 para Robson, 9 WP9, Wellington Paulista e 17 para David, técnico Juan Pablo Voivo, do Argentino, fazendo a segunda partida no comando do time do Fortaleza e tentando manter os 100% de aproveitamento, já que venceu a primeira 6 a 1 contra a equipe do Crato. A arbitragem do jogo fica por conta do Léo Simão, que tem assistência do Nailton Oliveira e também do Júnior Aguiar. E a Ingrid Santos, a árbitra reserva, fica ali observando tudo também à beira do gramado. Está aí com os dois capitães, Bruno Pacheco pelo Ceará e o Wellington Paulista pelo time do Fortaleza, registrando mais um capítulo. Autoriza o árbitro, bola rolando. Começou o clássico rei do futebol cearense no Campeonato Cearense 2021. Cumprimentaram a comissão técnica e os atletas desses que passaram recentemente. Olha o Mendoza, olha o Mendoza, partiu, Mendoza na frente, limpou, perna direita, bateu para o gol, passou! Boa! A esquerda do gol! Despide Mendoza, disparou como um foguete, mandou a bomba, de novo para você rever. Clebão, acionou, essa é tua Mendoza, ele partiu, engatou terceira, quarta, quinta marcha na frente, invadiu um crediário, mas na hora do chute, acabou mandando para fora. O primeiro ataque da equipe Alvinegra, com perigo, lance para o time do Ceará, Mendoza pega. Passou a bola pela direita, Fernando Sobral, limpou bem, fez o corte, perna direita, cruzamento foi nos braços, nas mãos do Felipe Alves. Faz o Wellington Paulista, faz a pedalada, tenta passar pelo Charles. Charles, deixou aquele braço, o árbitro mandou seguir. Charles acompanha lá, chega a marcação, já tomou, teve de linha de fundo, cruzamento, passou, bateu os vagas de perna direita. Olha a chance, Ederson, limpou, bateu, explodiu no meio da defesa. Voltou, bateu os vagas de novo, toca na bola, tinga, jogou para o meio. A marcação chega tirando, Júcia pega a sobra, ele pega de novo, tocou de lado. Tentou ver uma cadeira, aí ficou difícil, a bola foi para fora, lateral. De novo agora para o time do Fortaleza, enquanto você vai revendo aí, aquele lance em que os jogadores cobraram falta. Mas o árbitro, o Léo Simão está deixando seguir, não deu nenhum cartão, está às vezes no meio. Ederson acompanha o Mendoza, Ederson vai passando por um, por dois e por três. Matheus Vargas também faz a finta. Vai enfileirando, vai chegando no campo, por ataque bem o time do Fortaleza. Vai chegando agora, tocando na bola com o Robson, limpou a perna esquerda. Bateu, bateu prensado, a bola sobra, tira a defesa do Ceará. Falta para o Ceará. E olha a finalização do Robson, explodiu em cima da marcação e mais uma chegada do time do Fortaleza, Lucas Mota. Aqui aos 20 minutos o jogo estava equilibrado e bateu no braço ali, mas antes acaba batendo na perna do Jordan e depois... Aí, Tezinho em Kixer, Amubim está acompanhando a gente. Mande mais mensagens aí, hashtag Campeonato Cearense 2021. Olha a bola levantada, o desvio! Brudou, 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 David! Gol! Do Fortaleza! David! Aproveitando o cruzamento, abrindo o placar na Arena Castelão em Fortaleza. Tocou firme para o fundo do gol. O Wellington Paulista, o WP9, fez o cruzamento, posição legal. De perna canhota, não deixou nem a bola quicar. Mandou direto de primeira para o fundo do gol, por baixo do goleiro Richard. Um belo gol do time do Fortaleza, do Tricolor, do PC, sacudindo a rede do Ceará pela primeira vez no jogo. David, camisa 17. Um para o Fortaleza, zero para o Ceará, Lucas Mota. É a tropa do DVD, viu, Caio César? David, sempre decisivo. Rolou agora com o Charles, deixando pelo lado esquerdo. Agora Bruno Pacheco, olhou para a grande área, cruzou! Era para o Clebão, não conseguiu. O Tempório Fortaleza chegando de novo, bateu os vagas, bateu o Bruno, pegou o Richard. Richard, foi o primeiro gol dele no clássico. Mas nem com o senhor, nem com a sua equipe, viu? E aí o Buto pega para ele apitar para os dois lados, né? Sempre tem essa tensão no clássico rei. E todo o respeito, né? Exatamente. Marlon levou para a perna direita, tenta espaço, vai conduzindo. Cruzamento para a área, tirou! Benevenuto de Canela, do jeito que deu, mandou para esse canteio. Aí de novo para você rever. Marlon foi puxando, saindo da marcação, fez o levantamento de qualquer maneira. De Canela mesmo o Benevenuto, mandou para fora. Chico, Mendoza, pede a bola, Bruno Pacheco, sacode lá na área. Clebão, toca de cabeça, pega na bola, Felipe Alves faz a defesa. Messias, está lá na área. Partiu Mendoza, perna canhota, levantou para lá, olha o desvio! E o toque de cabeça do Jordan, a bola foi para fora. Lamenta ali o garotão Jordan, já vai voltando lá para a defesa. O zagueiro foi no ataque, desviou de cabeça, mas mandou muito por cima do gol. Só tiro de meta para a equipe do Fortaleza cobrar. Esse é o Ederson, tinga, se desloca pela direita, recebe, aí tem preferência. Ele toca a bola pelo meio, Matheus Vargas soltou de lado, Jussa mandou chute para o gol, para o gol! Gol do Fortaleza! Jussa! Mandou o chutão, que não foi nem tão forte assim, mas o desvio acabou matando o Richard na jogada. O segundo gol, Tricolor! Aí o Jussa, de perna canhota, e a infelicidade do Jordan de ter colocado o pé, e a bola tirou ali, foi tirada do alcance do Richard, foi para o fundo do gol, morreu mansamente no fundo da rede. Sacudindo a rede do Vozão pela segunda vez no jogo, Jussa, camisa 16, 2 para o Fortaleza, nada para o Ceará. Nesse segundo, livre lá pela direita o Gabriel Dias, será que vem gol do Vozão aí? Olha o Gabriel Dias, cruzou na área, subiu, Felipe Alves segura, pega firme na bola e faz a defesa. É um time, eu acho que a principal diferença é a intensidade. Olha o Mendoza, bomba! Defendeu o Felipe Alves! Na sequência aparecia lá o Ione, mas tirou a defesa, colocou para fora. E de novo o chutão do Mendoza, do meio da rua, e a defesa do Felipe Alves. Caio, Saulo, Oliveira e Jorginho.